Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Vamos acompanhar. Do Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettingói. Do Comandante do Exército, General de Exército, Vilas Boas. Do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Rossato. Da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela banda de música da Ala 1, da Força Aérea Brasileira. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela banda de música da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Rossato. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela banda de música da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Mar, Nivaldo Rossato. Amém. 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 Convidamos agora o ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann, para fazer uso da palavra. Amém. 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 Excelentíssimo senhor Presidente da República, Michel Temer. Presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ministro do Estado da Defesa, Joaquim Silvio Luna. ministro de Estado dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, senhora procuradora-geral da República, Raquel Dodge, comandante do Exército, general de Exército Eduardo Dias da Costa, Vila Asboas, comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Arnivaldo Luiz Rossato, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra, Ademir Sobrinho, secretário-executivo do Ministério da Segurança Pública, Luiz Carlos Caseta, senhoras e senhores e demais autoridades aqui presentes. Presidente, essa singela cerimônia, ela acontece não apenas aqui, mas também neste momento de fim de ano e também de término de governo, em vários outros momentos. e os senhores têm participado disso. Se nós formos dar uma olhada o porquê da condecoração, e eu andei dando recentemente, passando em revista, a história do que hoje nós denominamos de condecorações, ou de condecoração, ela se inicia na história antiga. Há referências a elas ainda no Império Egípcio, e mesmo na Grécia, onde era atribuída, sobretudo, para feitos esportivos. Depois, já em Roma, ela se torna um costume, e cada vez mais, e pronunciadamente, como algo relacionado a feitos militares. na Roma Antiga, tínhamos três categorias que nós poderíamos hoje entender que é a nossa condecoração do presente. A chamada aclamação, quando um general tinha grandes vitórias e entrava a pé e cruzava a Roma, e era então aclamado. O triunfo, quando também um grande general obtinha mais terras, territórios, nações, para Roma, e a chamada coroação, que era a coroa de louros. Posteriormente, a atribuição de condecorações por feitos, por méritos, sobretudo militares, mas também já aí, então, civis, vinham acompanhados de determinados bens que eram passados à época pela coroa, por exemplo, uma cismaria, por exemplo, terras, por exemplo, um ducado. E isso perdurou durante muito tempo, durante muitos séculos. Com a República e o advento da República, evidentemente que essas transferências de bens, de posses, elas não teriam sentido de ter continuidade. Mas, mesmo assim, as condecorações, elas sempre, através do tempo, tiveram uma unidade em todas elas. Elas se devem ao mérito, elas se devem ao reconhecimento de serviços prestados, elas se devem, sobretudo, ao terreno da honra e, particularmente, ao terreno do mérito. Então, senhor presidente, o senhor que me concedeu o privilégio de falar em vosso nome, e pelo que eu agradeço, essa honra de estar aqui falando em nome do senhor presidente da República, eu quero, portanto, agradecer a todos e a todas que fizeram por onde a nossa segurança pública, e falar de segurança pública é falar de vida, é falar de respeito à lei, de respeito à democracia, não há possibilidade de uma sociedade prosperar sem que haja ordem e que essa ordem seja, evidentemente, legítima. E, sem sombra de dúvida, fazer a segurança pública, assim como a justiça e outros serviços essenciais prestados pelo Estado, são decisivos para a permanência e evolução da nossa própria sociedade. Então, eu concluo agradecendo a presença de todos e de todas, aos senhores chefes militares, meus estimados comandantes e amigos, aos senhores que representam as forças de segurança, sejam aqui os secretários, sejam os comandantes, sejam os nossos agentes públicos da segurança, aqueles que fizeram administração desse ministério e, obviamente, também as autoridades maiores do nosso país aqui presente, o que muitíssimo nos honra. Senhor presidente, essa medalha tem uma característica, se o senhor me permite, única. É porque, talvez, a existência desse ministério, que a sua ousadia e a sua coragem permitiu que existisse, e que, nesse pouco tempo de vida, tem, sem sombra de dúvida, dado uma contribuição estrutural e histórica à segurança dos brasileiros e brasileiras, talvez essa seja a nossa primeira e única medalha. Então, sem querer desmerecer a todas as demais, sem sombra de dúvida, extremamente honrosas e importantes, mas essa tem um... Se me permite, ministro Toffoli... Exclusiva. Exclusiva. Se me permite, inclusive, numa cerimônia, fazer uma observação. Antes, eu era um ministro extraordinário. Está lembrado, presidente? Eu era um ministro extraordinário. Eis que o Congresso, o nosso querido Congresso, me tirou o extraordinário e me tirou a condição de, muitas vezes, quando tinha uma reunião do Ministério, dizer, alô, ordinário. Agora não posso mais fazer isso, porque, graças a Deus, passamos a ser ordinário, que é importante, mas é também importante dizer que isso representa um peso, uma responsabilidade adicional e que, senhor presidente, espero ter me desempenhado a contento, de acordo com as suas diretrizes, de acordo com as suas indicações. Era isso que eu queria dizer e, mais uma vez, agradecer a todos, a todos e parabenizá-los pela contribuição, pelo mérito, pelos serviços que deram e fizeram à segurança pública no Brasil. Muitíssimo obrigado. gostaria também a DOC de saudar o meu querido amigo general Etchgóin, GSI, que, por acaso, não estava aqui, mas que também muitíssimo contribuiu com o seu talento, com a sua capacidade para a segurança pública. Obrigado. Neste momento, o aspirante da arma de infantaria do Exército Brasileiro, Rodrigo Alves dos Santos, conduzirá à bandeira nacional, à posição de honra no dispositivo. Solicitamos a todos os presentes que adotem a mais respeitosa atitude reverencial, pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra no dispositivo. Criada pelo Decreto nº 9.490, de 4 de setembro de 2018, a Ordem do Mérito da Segurança Pública destina-se a premiar as pessoas naturais ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Segurança Pública. O Ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann, passará a comenda ao Presidente da República, Michel Temer, Grão-Mestre da Ordem. Convidamos as autoridades do palco agraciadas a ocuparem seus lugares no dispositivo. convidamos o Presidente da República, Michel Temer, a realizar a imposição da Ordem do Mérito da Segurança Pública ao Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira. ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli. e ao Ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann. Neste momento, o Presidente da República e o Presidente do Senado, também o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, retornam aos seus lugares. A seguir, o Ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann, fará a imposição da Ordem do Mérito da Segurança Pública aos paraninfos, integrantes do Ministério da Segurança Pública. Secretário Executivo do Ministério da Segurança Pública, Luiz Carlos Caseta. Secretária Executiva Adjunta do Ministério da Segurança Pública, Débora Fernanda Pinto Albuquerque. Secretário Nacional de Segurança Pública, Major Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini. Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Rogério Augusto Viana Galoro. Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Renato Antônio Borges Dias. Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, Tássio Muzi Carvalho e Carneiro. Convidamos os paraninfos a ocuparem seus lugares no dispositivo. Convidamos o Ministro de Estado da Segurança Pública, Raul Jungmann, e os paraninfos a procederem à entrega da condecoração aos agraciados. Ministro de Estado da Defesa, Joaquim Silva Iluna. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli. Ministro de Estado dos Direitos Humanos, Gustavo Duvali Rocha. Ministro de Estado do Departamento Ministro de Estado do Departamento Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchengói. Ministro de Estado do Departamento Comandante do Exército, General de Exército, Vilas Boas. Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Rossato. Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Ademir Sobrinho. E demais agraciados. Amém. Você acompanha ao vivo do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito da Segurança Pública, com a participação do presidente Michel Temer. A Ordem do Mérito da Segurança Pública foi criada este ano. Ela homenageia pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, que sejam brasileiros ou estrangeiros e tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Segurança Pública. A homenagem foi criada há apenas três meses por meio de decreto e 54 pessoas físicas e jurídicas vão ser agraciadas. Amém. Você acompanha ao vivo do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito da Segurança Pública, com a participação do presidente Michel Temer, que é uma das autoridades condecoradas. Entre elas estão também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Dodi, o presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e os ministros da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e seu futuro sucessor, general Fernando Azevedo. A Ordem do Mérito da Segurança Pública foi criada este ano. Ela homenageia pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, que sejam brasileiros ou estrangeiros e tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Segurança Pública. A homenagem foi criada há apenas três meses por meio de decreto e 54 pessoas físicas e jurídicas vão ser agraciadas. Neste momento, será prestada continência à bandeira nacional pelos militares agraciados. Os agraciados civis e convidados deverão manter-se em posição solene. Neste momento, a bandeira nacional será retirada do dispositivo. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito da Segurança Pública às pessoas que prestaram relevantes serviços na área. O presidente Michel Temer foi um dos homenageados. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto